Fala galera, aqui essa é a Lingue Super 7 mais vídeos Galera estamos continuando aqui com a nossa série de God of War 2 E galera, antes de eu ir pro vídeo eu vou contar uma coisa Antes de eu ir pro vídeo né Caso vocês não tenham percebido, eu não estava postando muitos vídeos galera Eu só postei esse vídeo, o vídeo da primeira parte do God of War 2 É na sexta da semana passada, então eu estou gravando na quinta da outra semana Então foi uns 5, não sei quantos dias foram, mas foi muito né Por causa que galera, eu estava com muito, muito mesmo trabalho de escola Muito mesmo tá galera E eu estava com muito mesmo trabalho de escola né E por isso que eu não estava gravando muito Talvez eu grave amanhã, só talvez tá galera, amanhã é a sexta né E eu também, eu acho que só era isso pra eu falar do porquê que eu não gravei né E também eu queria falar que eu vou ter uma Que vai ter umas mudanças aí no título aí dos vídeos tá Vai ter umas mudanças, mas eu acho que vocês não vão perceber tá E também é, e também é Caso, pra quem é muito antigo aí lembra que eu colocava é o Quer dizer, eu ainda coloco o nome do meu amigo Pedro Game Que o nome do canal dele é Pedro Game né Pedro Game Aí eu colocava o link aí né Só que era só o nome, eu não colocava aquele mesmo Aquele negócio azul que você só de clicar já vai no canal ou no Facebook né Então é, agora eu vou deixar o link mesmo aí embaixo dele Aí vocês clicam aí, aí vocês vão ser direcionados para o canal dele tá galera E vai ter umas mudanças aí no título e na descrição também tá Vai ter umas mudanças Acho que só era pra eu falar, então bora aí pro vídeo do logo Após o vídeo passado que nós... Nós... Que... Que... Que nós é... Que nós é estamos aqui né Agora, para acabar com esses caras aqui ó Porque eles estão é muito focos aqui né Então... Galera... E pra quem viu o vídeo anterior nós estávamos enfrentando uma estátua gigante Né Né Uma estátua gigante que nós estávamos colocando ao... Ou quer dizer, colocando não é... É de... Lutando né Por causa que ela é muito forte Toma, toma Agora, vamos ver o que nós encontraremos aqui Pera aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Não... Não esqueci nada até agora E bora aqui né Agora vai mostrar aí como é que é para pegar os objetos Antes, galera, nós usávamos o R2 agora mudou para o R1 que ficou bem melhor E aqui vai ter... Já vai começar com os puzzles Vamos usar aqui esse puzzle aqui É só você vir aqui E... Opa É só vir aqui, pronto Problema resolvido agora É... É... Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui Isso faz de vida ou eu vou passar? Opa Toma Toma Oh Todo mundo vai indo para cima ali ó Todo mundo vai indo para cima ali ó Todo mundo vai indo para cima ali ó Vamos fazer aqui ó Vamos lá Vamos lá Aê Um pau aqui Nós estamos em 1499 horas mais Nós não precisamos disso por causa que é... Nós já começamos o R2, é upando tudo aqui E aqui... É... É só o mesmo lugar que a gente estava Opa Só o mesmo lugar que a gente estava então Não... E aqui é ok É... Parece que aqui não tem nada Então... Pra onde nós vamos? Aí... Peraí... Sei eu pra onde nós vamos? Nós vamos por aqui É... Por aqui mesmo, eu acho Estamos subindo aqui nessa escada Uou... 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 Nossa verdade está toda dobrada Olha só Está toda bonita Bora continuar então Epa É a estátua Toma E foi a churro dela Vixe Maria Uou... Isso... É... Eu não preciso da sua ajuda Zeus Eu posso... Esta espada Eu te ofereço mais do que ajuda Kratos Eu te ofereço poder Eu te ofereço poder Eu te ofereço a Palma de Olympus É esta palma que acabou a terminar a grande guerra E a derrubou a titãs Traine seus poderes deus em sua espada, Kratos Só então você vai chegar ao seu potencial completo Por que você me atingir agora? O que eu faço agora, eu faço Para o bom de todos os Olympus Para quem já jogou muito Bujofo Sabe que ela é bastante poderosa Então Toma Alba Toma essa para vocês Agora vamos ter que ir atrás daquela espada Para acabar com aquela estátua de uma vez Todas Au Concei dos rangers aqui, está bem mais forte também Toma Alba 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 Alba, ou é? Toma 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 Top Toma Toma Morreu? É, parece morreu todo mundo Bora então Bora pegar aqui o barro de magia Agora bora acabar com essa janela Pronto, acabamos com ela Agora bora ir pra cá Opa, tem uns caras com arco de flecha ali Não, não bora ir pra casa aqui não O porcaria tava Agora vocês vão ver Au É, não mostrou ali alçando como é que o cara morreu, né Au, au Ok, então bora continuar a dar um de onça para o caso deles Nos atrapalharam e muito Olha, ele tá até gostando ali a luz como é que vai tá lá Já tem um ponto de seguir bem ali para não salvar Opa, quase que eu caio Pronto, bora salvar Pronto Agora a gente seguir de uma vez Bora pegar tudo aqui logo Porque aqui vai ser bem difícil de passar daqui, tá galera Vambora então Isso Opa Uou Fique aqui na pressa Olha a espada do Diodex Essa estátua aí vai atrapalhar a gente, quer ver ó Galera, ele tá a mão dele que a gente quebrou, né Só aqui A gente não vai precisar agora, ok Agora bora A gente tem que fazer daqui dentro Finalmente gente, bora E galera, olha só como é que vocês estão vendo O próprio Zeus falou ali que se nós formos de fazer isso Pegar a espada é A gente não vai ser mais dois, olha só A gente perdeu todos os nossos orbs, galera A dessa espada, olha só como é que tá As lâminas agora Estão todas sem Sem poder nenhuma Agora bora aqui, viu Agora estamos perdendo a magia Que belezura Mas galera, é pra ser desse jeito mesmo, ok Olha, a gente perdeu a magia A gente perdeu a magia E é A gente também perdeu a vida O a vida ainda não Ai, ai, ai Oxe Agora a gente tá sem orbs E a nossa E as Plades of Atenas Está Só o capo aqui, ó Está sem nenhum apigote Meu filho, tu não morre, não? Não, bem Agora vamos De novo Agora estamos perdendo a nossa vida Mas não tudo Agora se pegamos a espada Ae Plades of Atenas Agora sim, galera Olha só como é que ela é Agora Bora acabar com ele Pegando o braço dele Bora com o bolinho agora Galera, olha aqui, ó Nós entramos Entre o dele agora Agora Uau, só com o golpe do triângulo A gente já acaba com os carinhas Olha Ainda lança esse negócio aí Bora acabar com esse negócio aqui Que agora a gente tá sem orbs Nenhum, né? Vamos ter que conseguir todos eles de volta Ok Poxa, o cara caiu com o motor aqui Agora pra nós Eu tava nesse bicho Vamos ter que vir nesse negócio azul aí, ó E vir com um R1 assim, ó A gente vai fazer isso, galera E olha que tá tudo pegando fogo nessa estátua Então vamos continuar Uou Ok Bora Bora Opa Agora vamos Galera, antes Galera, antes no God of War 1 É, não podia fazer esse negócio aqui, ó De ir com o X e o P E pra mais nada A gente só ia assim Agora tá mais Tá mais fácil aqui no God of War 2 Acabei com todo mundo Ok Opa, já tem uma opa aqui, ó Não, é só de vida Agora vai ter algemos aqui Vamos aqui quebrar os algemos agora Para nós Quebrarmos isso Ah, não preciso de mais vida, não Tá cheia, é Quer dizer, mais ou menos Olha, meus caras já morreram Ah, esse daqui também eu vou morrer Também Também Olha, olha só o poder ter essa espada Agora bora lançar Esse daqui parece um raio Quando é L1 e Triângulo com essa espada Uou Também buscar Uma areia aqui agora R1 agora para nós nos abaixar Para continuar Uou Mas primeiro Antes da gente ir ali Tem um baú ali Aqui, ó Corcom I Agora a gente vai ter que fazer aquele negócio mesmo do 1, né Agora 6 Não mudou nada para o Gorgon I Bora Bora acabar com isso aqui Bora Ah, galera A gente está dando conta de matar esse bicho Agora vamos subir aqui Caramba, ela só está tudo pegando fogo Agora vamos pular Caramba, acabou bem na hora Se eu não me engano Se eu não me engano Esse daqui é o último Para nós irmos nele Vamos ter que abrir a cidade A gente está lavando aqui Agora nós descemos aqui Vamos ter que mexer nessa coisa aqui, galera Bora Bora mexer mais O que esse negócio vai fazer, ele vai tampar os olhos da estátua agora Para nós irmos rápido Porque se for de nós irmos mesmo Nessas coisas azuis a gente vai morrer E vai morrer, galera Isso aí Agora Bora acabar logo com a estátua de uma vez por todas Quebre 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 Quebrou Bora Aí Aí Agora a gente está acabando tudo com ela Bicho, olha ali, ó Vamos, galera Agora a gente vai ter que correr Porque a gente vai morrer aqui, galera Bora, bora, bora aí pela boca da água Porque a gente vai morrer Bom, conseguimos Do you see gods of Olympus? Do you need more proof than this? Placing all of this godly power into the weapon And then of Kratos mortal Vulnerable to the arms of death Bloodied and beaten He knew that to have any hope of survival He must retrieve the blade of Olympus Um, I don't know Kratos Trapped himself up from the edge I don't know I don't know Kratos A man From the edge Before his spartan army Kratos E aí galera, como vocês viram né, o Kratos não viu a mão ali do colosso naquela estátua ali e machucou aqui a gente, olha só, a gente tá fraquinho galera, olha ali a nossa vida, olha só como é que nós estamos, nossa agora a gente vai ter que pegar e ir lá na espada para recuperarmos todos os nossos poderes, olha que toda a nossa armadura aí quebrou tudo galera, tudo, tudo mesmo. Vamos ter que ir lá, nossa, olha só como é que tá o Kratos, todo machucado. Kratos, 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 por que? Por que você me betray? É você que me betray, amém? Estou a ir para a casa e ir embora enquanto olympus é treinado? O que? As I've already stayed by the kingdom of God, I will not let any space to my own. The gods are petty and pathetic, and your rule is weak. I've grown tired of this insolence. I am the king of Olympus. And it is my way that is the way of the gods. You must bow to forever serve me. I serve no one, and your is no choice. Now we have to end with the Zeus, look at how are the Zeus here. Take this Zeus. There is some blood in there, something else. It's a bit of stun. How? Wait, let's go down. I'd rather die. Guys, you have to hold it. Wow. Don't say. It did not have to be this way, my son. This path is of your choosing. A choice from the gods is his chooseness has to guard themselves. Even now, as you draw your last, Bryce will continue to get by me. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. You will pay for this Zeus. Be certain of that. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a Titan Gaia, a presente Mãe de Terra. Eu assisti você se tornar um poderoso warrior, e eu estarei com você durante todos os eventos de sua vida, mas eu não posso mais apenas assistir. Eu vou te ajudar a derrotar Zeus. A morte é um escapamento, Cretas. Você é um warrior de Sparta, não é um cão. Só um cão accepts death. Eu não sou um cão. Então você deve lutar. Eu vou te mostrar o caminho para as irmãs de fate. Só com seu poder, você vai derrotar Zeus. Nossa galera, olha só onde é que nós estamos. Nós estamos aqui no inferno. Agora, para sair do inferno, nós precisamos subir, né? Bora. Ok. Agora, vamos acabar com eles rápidos. Vamos lá. 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 Senhor, eu sabia que você não poderia ser morta. Eu nunca perdia a fé. Volte-se para Sparta e prepare-se para a batalha. Você ainda pode segurar a espada. Sparta-se não se derrotar. Fa-se o que o Senhor te manda. E o que você, Senhor? Eu vou para Zeus. Parece que ainda tenho alianos em Olympus. Bom, vocês viram aí. Aquilo dele era um cara do Teto do Espartano e nós precisávamos falar com ele, né? Então, agora, como vocês viram ali, a Gaia, aquela titã ali, está nos ajudando, galera, agora. Nós precisamos encontrar aquelas irmãs, porque só com o poder delas nós conseguimos acabar com os rios. Mas isso daí vai ficando para o próximo vídeo, né? Casque já deu muitas horas de vídeo aqui. Então, deixa eu ver onde é que eu vou salvar essa live aqui, né? Ok. Então, antes de eu pausar aqui, né? Olha ali, olha ali o que é que é isso daqui. Isso daqui é o Pegasus. Mas a gente não precisa... A gente não pode ir com ele agora, né? Só no próximo vídeo. Só no próximo vídeo. Se vocês não viram, apareceu ali uma mulher, né? Que estava meio nua ali. Aí eu tive que fazer com que a minha irmã reparasse ali por causa dos três autorais aí do YouTube, né? E também, galera, é... Eu vou... Como eu disse no início do vídeo, eu vou dar umas mudanças aí no título do vídeo. Na descrição, o link do meu amigo Pedro Grimmel vai estar aqui embaixo, né? Pra vocês se inscreverem lá, né? Se bem que ele possa... É... É os vídeos dele de vez em quando agora, né? Mas, enfim. Se vocês quiserem se inscrever lá, pô... É... Sejam muito bem-vindos, então... E também é... E também as capas, né, galera? Que eu dei umas mudadas nelas assim, né? E, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreveu no canal. Galera, até o próximo vídeo. E eu fui...